O cimento Portland tem uma receita mais ou menos padrão. Se a gente for pegar lá atrás, ele foi desenvolvido como essa mistura, como um material que tinha uma receitinha pronta. Só que com a evolução, igual você falou, foram sendo criados os tipos de cimento e cada um com as suas propriedades que eram mais adequadas para determinadas aplicações, que foram incluídos, por exemplo, esses aditivos. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. A gente finalizou a nossa primeira parte do projeto, do podcast. A gente fez vários episódios bacanas. Quem ainda não conhece, tem. Eu já perdi a conta de quantos episódios já tiveram. Então, corre lá no feed, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Acompanhe os dois episódios que a gente já gravou. E agora a gente vai partir para uma nova temporada aqui, com novos temas, novos debates. E esperamos que aproveitem bastante esse novo formato que estamos elaborando aqui. Foi de bola, né, Rodrigo? Se eu não me engano, foram mais de 70 episódios, né? A gente fez um ano e meio direto aí de podcast. Então, foi muito conteúdo para o pessoal ainda. Isso. Em todo esse tempo, a gente trouxe estudos de caso, trouxemos discussões. E agora a gente está reformulando aqui todo o nosso conteúdo para continuar agregando muito aí para o pessoal. Isso. E aí, nesse novo formato, a gente vai tentar priorizar muitas dúvidas que aparecem aqui para a gente e trazer de forma de discussão. Então, não vai ser mais uma fórmula de bolo ou coisas mais diretas. A gente vai tentar dar um panorama mais geral das situações e esperamos também tirar suas dúvidas nesses casos, né? Mas aí, vamos ver como vai ser e torcendo aqui para dar certo. Isso aí. E o que é que nós preparamos hoje, então, Rodrigo? Você que é o host aqui do podcast. Então, o que é que temos para a galera hoje no assunto a ser abordado? Então, hoje a gente já tem um assunto que é uma dúvida muito constante. Foi de algumas semanas atrás. A gente teve essa dúvida. Apareceu para a gente ter que dar uma estudada aqui boa nela para dar uma aprimorada no assunto, que é o cimento portland, né? Que a gente, todo mundo sabe que trabalha com construção, tem esse treino lá o tempo todo do lado. E é um risco que é constante, né? Se você não souber como tratar. Então, é importante saber como medir ele, o que dele gera riscos e será que tudo que está dentro dele é uma coisa que faz mal. Então, para começar, acho que sim, antes de entrar na discussão, seria interessante a gente falar o que é o cimento portland, né? Qual é a sua composição? Você tem aí, Douglas, fácil que é a composição dele? Tem, sim. O pessoal tem muita dúvida em relação ao cimento, principalmente quando a gente pensa em como enquadrar ele, né? Então, a gente vai trazer toda essa discussão aí, pegar desde a composição e entender como podemos nos proteger ou como os trabalhadores devem manipular esse material de forma mais segura, né? Então, o cimento portland, ele é o cimento mais comum em nível mundial e ele tem vários tipos de cimento portland também, né? Todo mundo deve conhecer aqui o famoso CP1, CP2, CP3, cada um com uma característica específica e com uma composição específica também. Mas, no geral, o cimento, ele é uma mistura de clinker, né? Que é a base do cimento, sulfato de cálcio e os adicionais. E esses adicionais é que dão propriedades características aí aos diferentes tipos de cimento portland. Então, a gente tem cimento com escória, cimento com pozzolana, material carbonático, entre outros. Dentro dos mais comuns, até os mais específicos. É isso mesmo, né, Douglas? É interessante a gente falar que o cimento portland, assim, ele tem uma receita mais ou menos padrão, né? Se a gente for pegar lá atrás, ele foi desenvolvido como essa mistura, como um material que tem uma... tinha uma receitinha pronta, né? Só que com a evolução, igual você falou, e foram sendo criados os tipos de cimento, e cada um com as suas propriedades que eram mais adequadas para determinadas aplicações que foram incluindo, por exemplo, esses aditivos, né, Douglas? E aí, com isso, eles têm composições um pouco diferentes, mas isso que você falou é muito importante. O grosso mesmo, a composição básica dele é praticamente a mesma, né? Então, ele segue um padrão. Os demais são aditivos. Então, quando a gente for falar em higiene ocupacional, falar de cimento portland, a gente está falando aí de uma mistura de componentes, né? Igual o Douglas disse bem claro. Então, o cimento portland é uma mistura de componentes que ela é mais ou menos assim, o grosso é o mesmo. O que muda são pequenas adições de alguns compostos para conferir propriedades que são necessárias para a aplicação dele em N atividades, em N produtos, né? É isso que é legal, o Douglas colocou aí que são tipos diferentes, que isso é até mencionado na base do TLV, que é a base dos estudos da CGH, né? E nele menciona que tem tipos diferentes de cimento, então, vai alterar a composição, tem algumas pequenas diferenças, mas que tudo isso já está considerado no limite, né? Então, é um limite até robusto considerando essas variações. Mas, pessoal, agora uma coisa que sempre gera que é uma discussão boa é porque, igual vocês falaram, é um cimento portland que tem uma composição específica, então, tem vários agentes que eles em si podem ter limites específicos na CGH, mas acaba que o cimento tem um limite específico também. E, sim, é uma coisa que acontece muito. Será que a gente tem que avaliar cada item separadamente? Se todos eles juntos já são um risco incomum? Essa é uma discussão, é um problema que aparece bastante, assim, é uma dúvida constante com nossos clientes aqui também. Ô, Rodrigo, eu acho essa abordagem que você está falando aí extremamente importante, mas eu queria dar um passinho para trás, porque, às vezes, tem o pessoal que está nos acompanhando aqui e nos acompanharam os setenta e tantos episódios que nós já fizemos e, às vezes, você falou uma sigla aí que é muito importante. Duas, né? A CGH e TLV. Então, a gente precisa, de toda forma, assim, então, se você é um higienista ocupacional, você precisa entender o que é a CGH e o que é um TLV, porque, quer queira quer não, são duas coisas que estão aí implementadas na rotina de um profissional de segurança de trabalho e um higienista ocupacional, né? Seja fazendo um PPRA, um PGR, por exemplo. Então, lembrando que a CGH é a American Conference of Industrial Hygienists. Tem o Governmental aí no meio, então, é a conferência de higienistas ocupacionais governamentais dos Estados Unidos, ou seja, é um comitê, uma equipe multidisciplinar na área de higiene ocupacional que estão focadas a desenvolver estudos para agentes químicos. E a gente tem os TLVs que têm o famoso livreto, né, Rodrigo? Então, para quem não está acostumado com isso, o livreto da CGH, ou seja, esse comitê de higienistas ocupacionais multidisciplinares desenvolvem limites de exposição ocupacional para essas substâncias, que são os TLVs, Threshold Limit Values, né, que é mais ou menos limites de exposição ocupacional. E a CGH, para todo higienista ocupacional, é uma bíblia, né, tem que andar com ela debaixo do braço, por quê? Ela está no nosso PPRA, ela está no nosso PGR, e entender por detalhes o que tem dentro da CGH é fundamental. Se você não entende bem o que está na CGH, o que nós vamos falar aqui nesse podcast, ou que, se você não entende o que está na CGH, a sua atuação como higienista ocupacional vai estar muito comprometida, então, é um dever de caso, uma obrigação, e eu estou falando sério, é uma obrigação você, como profissional dessa área, entender minuciosamente cada letra, cada sigla que está ali dentro da CGH. A gente vai dar algumas ideias importantes aqui ao longo desse podcast, mas você tem que saber tudo que está ali dentro da CGH, então, se você não souber, você está cometendo, se você não souber isso, na verdade, você pode estar cometendo vários erros, equívocos, e sem saber como atuar, isso é fundamental a gente trazer aqui, porque senão, não adianta. Um higienista ocupacional que não sabe o que é CGH, que não sabe o que é TLV, e não sabe ler o livreto, é um profissional que, é um profissional da área de higiene ocupacional que falta um braço, por exemplo, então, é a mesma coisa você pensar um profissional que tem que fazer uma tarefa manual e só tem um braço, então, você é obrigatório você saber isso, e infelizmente, muitos dos cursos de formação desses profissionais não abordam isso, então, as pessoas têm que buscar fora, e nem sempre isso é ensinado, a gente ensina isso, Douglas e pessoal durante o método da Galfaça, os nossos clientes analíticos, a gente sempre dá auxílios ali, mas você tem que saber isso para atuar, senão, não vai conseguir, só fazendo um adendo aí para o pessoal se sintoma. É até legal você falar isso aí, porque eu tive que pegar uma do escritório para ter aqui em casa também, porque não dá para ficar, a gente não consegue viver sem ela não. Exatamente. Realmente está no nosso dia a dia aí, e essa GH vai reunir aí, né, Leandro, valores, referência a várias substâncias e também para misturas, como é o caso do cimento. E aí, a discussão que o Rodrigo levantou, ela é muito pertinente e eu vejo no dia a dia da Analytics que ela causa muita dúvida. Se o cimento tem uma composição determinada, variada, entre vários diferentes agentes químicos, como devemos avaliar ele? podemos fazer avaliação separada dos componentes ou realmente é uma análise só? Como é que a gente pode proceder da melhor maneira? Pois é, né, isso, vocês trouxeram esse assunto brilhantemente, né, até na nossa reunião, foi o Rodrigo que apontaneou essa reunião nossa, e a gente sempre faz, até, é bom a gente passar aqui para os, até nossos clientes aqui na Analytics, né, a gente tem treinamentos contínuos, né, então, aqui dentro da Analytics, então a gente está se descapacitando, e o Rodrigo trouxe esse assunto brilhantemente ali, que é o quê? A todo TLV da CGH, né, todo o limite que tem na CGH, ele tem uma documentação que explica esse limite, então, no caso do Cimento Portland, ele tem uma documentação do TLV que explica como que aquele comitê da CGH, aqueles higienistas ocupacionais, chegaram naquele limite, né, e aí as pessoas têm que entender o que está por trás, aí o Rodrigo trouxe isso e a gente estudou, e o que que fala a documentação do TLV da CGH, né, Rodrigo? Depois você pode até complementar melhor aí do que eu sobre isso, que é o quê? O Cimento é essa mistura complexa que a gente está falando, o Cimento já é uma mistura complexa com vários componentes, mas quando foi pensado o TLV, o limite para o Cimento já foi pensado para aquela mistura, então ele já é um limite para aquela mistura e apesar da gente ter diferenciações, são aditivos, a exposição mesmo da maioria dos trabalhadores e aí a gente pode discutir ao longo desse podcast aqui se ele tem realmente exposição a Cimento ou a outras coisas, isso é importante a gente tratar, mas quando a gente tem um trabalhador exposto realmente a Cimento, aquele limite que, se eu não me engano, de cabeça, vocês me corrigem, o limite para o Cimento é um miligrama por metro cúbico na fração respirável, ou seja, já é para aquele que ela mistureba de coisas, então não precisa olhar individualmente os componentes do Cimento e sim apenas o Cimento como um todo, porque esse limite está na documentação do TLV e isso você tem que entender para facilitar a avaliação de agentes químicos, se não, imagina só o dinheiro que não ia gastar buscando cada um componente separado e no final das contas você vai ter um monte de resultado, fazer um monte de análise e você não vai ter um resultado satisfatório, então entenda o limite para você não gastar dinheiro à toa, não perder tempo e finalmente facilitar a avaliação dos agentes químicos, é esse que tem o seu foco. Não, Leandro, é legal você falar imagina, você pega todos os agentes, mede cada um separado, descobre que eles têm o mesmo efeito, então eles vão ter efeito adjetivo de mistura, vai ter que fazer um cálculo de novo o limite e grande chance de o limite ainda bater com o limite existente do cimento. Exatamente. Imagina essa dor de cabeça, você vai fazer um tanto de trabalho para chegar no que já estava lá bem estabelecido. No que um comitê de pessoas muito melhores do que nós, diga-se de passagem, discutir a capacidade técnica da CGH, sentaram e discutiram durante anos em cima de pesquisas científicas e falaram, olha, o limite para o cimento forte, naquela mistureba é um miligramo por metro cúbico na fração respirável, porque a gente estudou, pegou exposições de vários trabalhadores, estudos toxicológicos, epidemiológicos e tudo mais das exposições a cimentos e chegamos nesse valor da exposição do trabalhador. E não precisa olhar individualmente os componentes, porque a gente já fez isso aqui, a gente pegou trabalhos de vários lugares do mundo e te entregamos um compilado. Então, não inventa moda, não tente complicar algo que seja fácil. Eu acho que o maior problema da higiene ocupacional na minha opinião é as pessoas não entenderem o que estão fazendo e com isso complicam as coisas. Não sei se você tem essa impressão, mas o que acontece? As pessoas não entendem o que está ali por trás dos limites, que é o mínimo que o higienista ocupacional tem que saber, é entender os vários tipos de limites, entender o que está por trás daqueles números e aí, por ele não entender, ele fica fantasiando, inventando um monte de coisa para dificultar a vida dele, porque ele não entende o que ele está fazendo, sendo que, se ele entender o que ele está fazendo, ter conhecimento daquilo, ele pode facilitar muito a vida dele, entender que, pô, cimento Portland, por exemplo, é uma mistura de coisas e o limite dessa IgEH já é para aquela mistura que não precisa fazer aquilo individualmente. Olha o tanto que facilita a vida desse higienista ocupacional. Então, procure formas, meios e metodologias que tragam facilidade para a sua vida, porque você tendo facilidade nessas coisas, você tem uma possibilidade de se destacar numa área que pouca gente domina. Quantas vezes eu não vejo chegando aqui na Analytics e comigo, nas redes sociais, perguntando isso, ah, preciso avaliar cada componente do cimento Portland, por exemplo, de novo, olha o que a maioria das pessoas estão querendo fazer, gastar dinheiro para um monte de coisa desnecessária e vai ficar não mais do mesmo, enquanto profissionais que têm uma metodologia de facilitar a avaliação dos agentes químicos e tem pessoas que podem ajudar eles, como a gente, como nós aqui, tem uma facilidade de se destacar e ter uma abertura, vai fazer um orçamento mais barato, vai realmente fazer as recomendações de controle que são necessárias. Isso é uma coisa que a gente tem que ver muito aqui no dia a dia. É importante destacar também o quão incrível esse trabalho da CGH é, porque ele não acontece só para o cimento, a gente tem casos semelhantes aí, por exemplo, o limite para diesel, o limite para gasolina, para querosene, então são limites que contemplam outras misturas e que se aplicam de maneira similar a esse limite do cimento e no fim das contas ele é um incrível facilitador mesmo, porque o trabalho é muito menor, imagina se você tem que avaliar diesel por componente, gasolina por componente e cimento por componente, sendo que a composição pode variar tanto e a gente ainda tem coisas que não são nem muito bem definidas, como a famosa escória, né? O que é a escória? Aí a gente entra numa outra variável muito difícil de controlar. Então, o trabalho facilitador que foi feito aqui para todos os profissionais ele é incrível. E continuando na CGH, o Leandro colocou um ponto que é interessante, né? Então, assim, eu acho que a gente colocou um pouco, já deixou um pouco claro que o cimento é padronizado, então tem limite específico, mas a CGH tem um detalhezinho nele aí. Igual o Leandro falou, a CGH tem algumas codificações que você tem que entender para ter mais informações dela, né? Então, atrás do limite do cimento ele tem duas notações, né? Que vai ser o R, que é o respirável, ou seja, para todo, o limite dele é para toda avaliação na fração respirável, então tem que utilizar o ciclone para fazer a coleta que vai dar, você vai fazer a coleta adequada para comparar com o limite, né? Que vai ser as partículas do tamanho que geram risco no trabalhador. Isso, beleza, acho que isso daí só a gente está mais acostumado. Uma outra sigla que tem a automotação, essa é mais específica, são poucos itens da CGH que tem ela, que é o item E, vou até pegar aqui para ficar mais claro, que é o seguinte, o E, este valor é para material particulado que não contenha asbestos e com menos de 1% de sílica livre cristalizada. E é isso aqui que gera uma grande dúvida nas avaliações de cimento, além de saber se tem que avaliar cada item item por item, né? É a tal da sílica, e aí, será que precisa em todos os casos de cimento? É uma discussão, não é a resposta, às vezes, às vezes é simples, mas pode, é uma discussão que você tem que verificar bastante o ambiente de trabalho para ir à função, Também tem gente, a pessoa nem está sendo exposta a alguns agentes que poderiam gerar esse risco para poder fazer a avaliação. Faz todo sentido, Rodrigo, e voltando nessas notações, o que são essas notações da CGH? São informações relevantes sobre a toxicidade do agente, né? Então, toda vez que um higienista ocupacional abrir um CGH e ver que tem uma notação sobrescrito no limite, ele tem que entender aquilo tudo a fundo. Então, o R, que é uma notação muito comum, que é a fração respirável. Ou seja, aquele limite é específico para exposições às substâncias que, ao adentrar no nosso trato respiratório, elas se acumulam na região de troca de gases. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante porque todas aquelas outras tamanhos de partículas que podem parar em qualquer região do trato respiratório, já era. Não precisa preocupar porque eu tenho que preocupar com aquela partícula pequenininha que se adentra no trato respiratório e para na região de troca de gases porque é ali que ela causa um dano. Qualquer outra região que ela parar, ela não vai causar um dano. E isso impacta na amostragem. Igual você disse, Rodrigo. Por quê? Se o limite fala que ele é na fração respirável, tem o Rzinho lá em cima do limite, tem que ser coletado a partícula do tamanho respirável porque se coletar qualquer outra fração e ver tamanho de partícula diferente daquilo, é um erro. Eu não posso enquadrar naquele limite. É um erro. E tem gente que vem falar assim, mas não tem mais. É um erro. Eu tenho que considerar o que o limite fala. Entender essas questões são muito importantes. Igual a notação é. A notação é que está no cimento. Só é válido se aquele material não tiver asbestos e tiver menos de 1% de sílica. Porque se tiver asbestos, eu tenho que considerar o limite de asbestos. O asbestos é muito mais tóxico que o cimento, por exemplo. Se eu tiver mais de 1% de sílica, a sílica é que tem que ser considerada. Porque a sílica tem uma toxicidade muito maior do que o cimento em si. Então, isso que tem que ficar claro na cabeça do higienista ocupacional é entender o que está escrito na CGH. Se não entende, avaliar risco químico vai ser difícil. Se destacar nessa área vai ser difícil e ele vai participar do limbo que são os mais dos mesmos que fazem as mesmas coisas e que são inseguros na hora de tomar decisão e que não conseguem dar o próximo passo. Então, entender aquilo que ele está fazendo e usar aquelas ferramentas que ele tem no seu dia a dia é fundamental. Então, cada notaçãozinha que tem dentro da CGH o higienista ocupacional tem que saber ler. Não sei se você concorda comigo aí, Douglas, dessa questão. Não, com certeza. Uma coleta feita errada você não pode esperar para o resultado certo. Se você errou no alicerce de uma casa você não pode esperar que aquela casa vá durar em pé por muitos anos. Então, faz todo sentido. É um processo, né, Leandro? A gente gosta sempre de destacar que tudo aqui é um processo e inclusive o processo para reconhecimento, avaliação de riscos químicos, né? Então, não dá para falhar em uma das etapas e ainda esperar bons resultados. mas eu achei interessante, Leandro, o que você tocou no outro ponto e aí o Rodrigo já havia citado também que foi essa questão de 1% de sílica, né? Se no caso o cimento vai ter mais do que 1% de sílica a gente deve entrar aí com um limite para avaliação de sílica cristalina mesmo, né? Mas sempre é é sempre importante avaliar sílica, então ou avaliar cimento porque eu tenho uma opinião em relação a isso que é importante já que é um parâmetro que a gente tem ali e que é um parâmetro que a gente precisa entender ele para depois tomar uma decisão sobre qual limite utilizar então eu preciso ter essa informação que agrava ainda mais esse meu raciocínio é que raramente a gente vai ter exposição apenas a cimento, né? Você tocou num ponto fundamental, Douglas que é entender a exposição outro erro comum um erro comum que os higienistas ocupacionais os profissionais de segurança de trabalho tem é não entender como ocorrem as exposições eles se preocupam com o agente em si então a gente tem que olhar para o ambiente de trabalho e ver como ocorrem essas exposições e isso que você trouxe é fundamental esse trabalhador está sendo exposto realmente a cimento Portland ou a o que que ele está sendo exposto porque o que que acontece quando a gente está falando do cimento a entender essas exposições é fundamental porque aonde que ocorrem exposições a cimento Portland mesmo vamos colocar aqui alguns processos no ensacamento do cimento na fábrica de cimento provavelmente ou no processo que está no silo ali no transporte do cimento do alto forno para locais de armazenamento onde você tem um cimento puro aí cabe a gente entender essa questão da sílica de 1% de sílica na composição de cimento tem sílica tem mais de 1% ou não então pega a receita daquela fábrica que vai variar de empresa para empresa e olha se tem simples assim agora na construção civil aí que entra a chave do higienista ocupacional na construção civil o pedreiro o servente o mestre de obras esse pessoal está exposto a cimento não na grande maioria dos casos é isso que você está falando então ali ele está exposto a todos os artefatos que são agregados ao cimento para fazer um concreto para fazer uma massa de cimento para reboco para tudo mais então ali você tem outras fontes que contém sílica cristalina e ali essa exposição à sílica cristalina ela pode ser muito maior do que 1% então construção civil a minha recomendação é olhe para a sílica cristalina porque a exposição presente na sílica a exposição presente na construção civil na verdade é a sílica cristalina na grande maioria dos casos existem casos que você tem trabalhador só exposto a cimento pode existir mas que cara a única coisa que ele faz na vida dele é abrir saco de cimento e jogar dentro de uma betoneira jogar dentro de um misturador ou alguma coisa assim ele não faz mais nada mas assim se a gente for na prática a gente tem que falar de higiene ocupacional na prática para você não errar e ter essas dúvidas é cara exposição à construção civil a grande maioria é a sílica igual o Douglas falou vai na sílica que esse vai ser o grande problema na construção civil em situações mais específicas a gente tem situações que podem sim ter exposição a cimento mas é mais na fábrica e etc que é o mais comum e também tem um ponto que eu sempre gosto de colocar aqui nessa avaliação de cimento que ela tem uma certa vantagem ainda quando você faz a avaliação de sílica pior dos casos quer dizer melhor dos casos você não tem exposição à sílica no ambiente de trabalho você vai lá fez a avaliação de sílica e deu abaixo do limite de quantificação ou menor de 1% então você tem um outro limite para comparar você vai ter um limite que você pode enquadrar como cimento a situação se for realmente a situação que trabalhou com cimento você ainda pode ter esse limite para trabalho mas eu coloco isso como uma segurança a mais vocês acham que vale a pena fazer essa comparação ou não condiz porque já virou uma grande mistura de exposições bom Rodrigo na minha visão eu olharia primeiro as exposições construção civil eu faria essa abordagem sua sem sombra de dúvida ia na sílica e tal dentro da fábrica ou se eu tivesse situações muito específicas onde eu realmente identificasse e aí eu tenho que tirar a bunda da cadeira e reconhecer risco em loco para saber as atividades que são desenvolvidas se ali realmente tem a poeira ou a exposição que é gerada a só cimento aí nesses casos eu veria a composição do material que está ali então aí eu não pediria análise de cimento mas assim são situações bem mais específicas de modo geral a sua abordagem ela tende a resolver o problema de 90% dos casos fácil se eu não falar mais que 90% é realmente outro caso interessante aqui é que parece que o pessoal esquece que o cimento também é um produto químico e que por isso ele também tem fícipe então ele tem fícipe é possível a gente ficar com a composição mesmo sem fazer avaliação porque esse 1% de sílica será se ele é do material bruto ou ele é do que a gente encontra realmente no cassete depois que coletou esse 1% é do que está no cassete né Rodrigo agora me lembro você que leu por último a documentação é o que eu saiba é dentro do cassete se for do cimento em si aí seria um problema do fabricante aí se geraria outros diversos tipos de problema aí que é que foge imagina o fabricante pega um lote que tem tudo menos de 1% mas a pessoa vai na hora de trabalhar está fazendo uma exposição você vai desconsiderar é complicado trabalhar só em cima do produto em situações que tem esses detalhes né pode ser difícil é realmente difícil não mas eu concordo com essa abordagem do Rodrigo o que que eu penso tá nesse caso é pô se você tem uma suspeita de exposição acílica o limite já é baixíssimo então assim ou o cara se o cara mencionar que tem sílica cristalina ali pra mim Leandro já é um parâmetro de alerta pra eu fazer avaliação quantitativa porque é isso que vocês estão discutindo ah ele mencionou que tem uma quantidade ali mas eu sempre tenho que pensar no 1% naquela poeira que ele está respirando então pode ser a gente tem que pensar na aerogeração desse material quanto tempo que essa sílica vai ficar suspensa no ar ali lembrando né que a gente tá falando na CGH de um limite de 0,0025 miligramas metro cubo então é um valor extremamente baixo então assim eu ficaria muito atento a essa questão da sílica se fosse mencionada a sílica eu partiria pra uma avaliação quantitativa por causa de limites muito baixos por ser uma substância cancerígena e tudo mais essa seria minha abordagem se o fabricante migrante que ele não tem sílica cristalina aí que aí é uma abordagem que eu partiria diretamente pro cimento portman em si mesmo agora vou trazer uma discussão aqui de surpresa a gente prepara alguns tópicos aqui pra gente seguir mas me dê uma ideia aqui eu quero ver a opinião de vocês lá vem lá vem bucha é bucha então se colocou aí o limite do cimento tem que ser utilizado com menos de 1% de sílica presente né aí fez a avaliação de sílica fez os cálculos deu menos de 1% só que esse menos de 1% ainda é acima do limite de sílica deu mais do que 0,25 ou até no limite da NR15 também você faz esse cálculo deu um limite alto como proceder você pode ignorar esse limite de sílica e comparar só com o limite de cimento como vocês atacariam esse caso assim olha eu Leandro aí já é um tópico mais avançado o pessoal aluno do método da Galafácea ele já está acostumado se eles estiverem nos vendo ou nos ouvindo vão saber o que nós estamos falando como a base do TLV o órgão que o cimento atinge e alvo o órgão alvo que o cimento atinge e a sílica atinge é o pulmão então eu Leandro utilizaria um limite de misturas ali do anexo E para ter uma informação então eu partiria para essa abordagem mas eu vou ser bem sincero não é todo mundo que está nos ouvindo que vai ter capacidade de entender isso aqui porque gente isso aqui é um assunto avançado de higiene ocupacional que está dentro da CGH então assim tem um negócio que chama limite de mistura que se você tem substâncias que atuam no mesmo órgão a gente não pode considerar isso sozinho então se a gente for falar de limite de mistura vai um podcast só para isso então assim eu usaria essa abordagem para a gente tratar a sílica e o que vocês acham Endoulos Rodrigo olha eu acho que para chegar nesse ponto aí provavelmente já passou dos dois limites então você já vai estar acima do limite de cimento e acima do limite da sílica então de qualquer modo você já vai ter que fazer algumas tratativas não é uma coisa que você precisaria calcular um novo limite porque você já está com o barco já está afundando aí é muito difícil ter uma situação dessa que vai estar com os limites ainda com os resultados abaixo do limite que são situações bem extremas nesses casos é uma situação bem hipotética também ela é bem bem irreal mas um outro pensamento que me ocorre também é que ao determinar esse limite para o cimento os estudiosos e etc que tiveram seus estudos recolhidos pela CGH e reunidos eles provavelmente já devem ter estudado também o efeito da interação desses outros agentes no mesmo órgão alto então eu penso se talvez isso já não foi considerado quando eu pensei em construir um limite para o cimento portland então num primeiro momento se eu tenho menos que 1% de sílica no cimento eu primeiro olharia para o limite para o cimento portland e não para o limite de sílica cristalina mas isso é bem discutível como o Leandro falou é um tópico bem avançado de higiene ocupacional e vem com linhas de interpretação bem diferentes também então o importante é entender o que está fazendo e conseguir discutir e justificar isso tecnicamente sem sombra de dúvidas e aqui assim igual você falou é uma situação tão hipotética que você trouxe um tópico muito interessante que eu não havia pensado e realmente o que você falou faz totalmente sentido na minha visão hoje a CGH já pensou nisso então se ela falou que abaixo de 1% é aquele limite então cara se tiver sílica abaixo de 1% é aquele limite do cimento então eu concordo com você nesse ponto aí vou na CGH que eles são muito melhores do que eu para falar desse negócio aí então eu vou deles é legal é legal de falar isso porque é uma situação que gera discussão então assim não é receita de bolo só chegar lá e olhar no CGH que praticamente vai estar resolvido tem muito estudo que deve ser feito tem muitos pontos que devem ser levantados quem dera se fosse simples na parte de químicos com certeza quem dera mas pode ser fácil desde que as pessoas entendam o que está fazendo Exatamente a gente está falando de sílica mas eu queria trazer também para a discussão um outro contaminante que eu diria emergente que a gente está com uma lupa sobre ele nos últimos anos por causa do limite adotado pela CGH que é um limite muito baixo que é a questão do cromaxavalente o cromaxavalente tem se tornado relevante para as exposições a cimento porque as escórias utilizadas até mesmo as peças de aço inox utilizadas durante a produção podem trazer consigo o contaminante o cromaxavalente e é uma situação bem difícil o limite é bem baixo o que a gente pode fazer? Então Douglas essa é uma discussão recente se eu não me engano foi a partir de 2018 que houve uma alteração do limite para cromaxavalente e realmente quando foi estabelecido o limite para o cimento Portland naquela época devido ao limite do cromo ser muito mais elevado etc não se pensou nele porque ele na verdade ele é um elemento traço um contaminante do processo então em tese o cimento Portland não é esperado que tenha cromaxavalente em sua composição mas devido ao processo produtivo hoje e igual você falou a escória pode conter material contendo cromo os materiais por exemplo moagem desse material pode conter ligas metálicas contendo cromo e tudo mais é uma preocupação então a gente sabe da burocracia e do processo para revisão de limites dentro da CGH então isso foi ventilado há pouco tempo então pode ser que isso esteja no radar da CGH para colocar alguma consideração ali no TLV do CIMETO Portland mas hoje a princípio aí não sou eu que estou falando eu estou falando dos especialistas artigos que foram publicados também nas revistas de higiene ocupacional é um olhar atento a cromaxavalente porque ele pode ser um agente que realmente possa causar alguns estragos de algumas exposições significativas a esses trabalhadores sim exatamente ainda mais quando a gente pensa que é um limite tão baixo né Leandro então é uma concentração assim muito 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 baixa que já vai estar ultrapassando esse valor aí recomendado através da CGH o cromo em si dá muito pano para a manga acho que pode ter esse assunto de um podcast só para ele acho que a gente já comentou disso aqui também anteriormente mas é acho que é sempre bom os profissionais estarem se atualizando quanto a isso e entender que talvez isso isso tem uma relevância considerável quando a gente está tratando disposição ocupacional ao cimento e é legal você falar que como é contaminante esse aqui é a dor de cabeça porque quando a gente vai fazer todo o trabalho de verificação de riscos você acaba procurando na fonte e a fonte é a FISC então se o fabricante que está fornecendo produto não está considerando que tem essa possibilidade dificilmente também vai levar isso em consideração porque é difícil você ficar considerando todas as possibilidades de risco sendo que quem está fabricando não está considerando e assim complica você poder fazer uma determinação de risco adequada e por isso que as pessoas têm que estar atentas às atualizações de corpos o pessoal tem que estar atento ao que tem na higiene ocupacional por isso que a gente está sempre lendo revistas artigos porque isso são coisas que vão sair e assim vou ser bem sincero para vocês eu nem esperaria que um fabricante também tivesse a preocupação de colocar no AFISC um cromex valente vou ser muito sincero com vocês porque é um contaminante um elemento traço e esse problema surgiu recentemente então assim antes do pessoal cair de pau no AFISC que não presta eu não esperaria realmente o fabricante nesse ponto eu não esperaria que ele tivesse o cromo ali então assim isso nem é um veredito ainda pelo material que a gente leu o pessoal falou assim opa prestem atenção o limite novo do cromo é muito baixo pode ser que a contaminação do cromo hexavalente em cimento possa gerar algumas preocupações ainda mas não temos evidências então assim o pessoal está pedindo para a gente começar a observar ter dados mas foi pensado porque olha espera-se um pouco traços de cromo hexavalente mas o novo limite é ridiculamente baixo e aí vai uma crítica também para a CDH será que aquilo ali que eles colocaram como limite é algo factível também a gente tem que parar para pensar porque não adianta ser mais real que o rei também às vezes a gente tende a endeusar a CDH mas tem hora que ela dá umas pisadas de bola também em algumas coisas faz parte que não é uma crítica então assim será que aquilo ali é algo plausível porque é um limite esdruxo a CDH ela toma uma posição de que ela ela determina os limites dela e que ela está pouco preocupando na viabilidade técnica de medir de controlar esse limite eu acho que o questionamento que fica até quando essa atitude ela é saudável para a área até quando ela contribui para a área talvez ser um pouco mais pé no chão ou propor metodologias para casos bem específicos propor soluções não venha contribuir mais do que só criar um problema na mão da gente e largar é a verdade porque a CDH a gente já falou isso no podcast que a Chazê é bom lembrar ela não é um órgão oficial então assim ela responde a ela mesma então se ela quiser fazer um limite baixo ela não tem que se reportar para ninguém é só que aí tem problemas que viram os Brasilzão da vida e vai lá e pode isso na situação e fala assim galera se vira nos 30 agora só que assim para a realidade hoje o limite que a gente tem lá do Chrome não é factível não é não dá para sabe assim quando eu olho para aquele limite ali a primeira coisa que vem na minha cabeça assim vamos banir qualquer coisa que tenha Chrome ou enclausura todos os processos mas aí você para para pensar igual o pessoal começou a ventilar essa coisa do cimento pô vai parar de fazer cimento quem quem quer parar de fazer cimento e quem sabe será que é igual o Drougas falou então tem que ter uma reflexão lógico que tudo que você falou faz muito sentido pô não é lei é número técnico mas pô na hora que eu olho para aquele valor eu falo assim encosta a CGH ali e quem não tem lei não usa porque assim é um valor que na hora que você olha é 2 a menos 4 né miligramas por metro cúbico putz olha a magnitude de um limite desse é uma substância extremamente tóxica é mas pô aí a gente já está trazendo atenção para traços de cromo hexavalente em cimento e aí que está será que existe alguma exposição significativa na concentração que esse material vai estar ali a cromo hexavalente a gente sempre tem que ponderar isso aí porque higiene ocupacional também tem que ser dentro da realidade não adianta a gente fantasiar e viajar na maionese e ser mais real que o rei sim exatamente mais real que o rei bordão novo que está acontecendo aí eu não tinha escutado antes não nunca tinha escutado não eu não tinha escutado não então é então é bordão novo então vamos patentear patentear esse também patentear mas então para a gente ir fechando a discussão acho que tem um último tópico que a gente não pode deixar de fora que é a questão legal que é como as normas brasileiras enxergam a exposição a cimento como que a gente deve se preocupar com isso como podemos abordar o que vocês acham acho legal Douglas assim em relação a nossa a nossa legislação ela é simples clara e direta que a gente vai falar em termos de insalubridade e NR15 o cimento é mencionado no anexo 13 e uma atividade lá que eu posso até verificar aqui enquanto a gente discute tem uma atividade lá que usa cimento então para aquela atividade se tiver exposição significativa é possível enquadramento de adicional de insalubridade aquela velha discussão do álcool escáusticos vão lá no meu canal e vejam essa questão do álcool escáustico pelo amor de Deus o cimento não é álcool escáustico tá cansado desse assunto já não é um álcool escáustico então não entraria ali então vejam esses vídeos lá que eu já falei demais desse assunto então teria esse enquadramento então legal para lá de insalubridade é isso e a outra parte que é legal é onde cara PPRA PGR né acabou eu tenho que enquadrar já tem o que a NR9 fala na ausência de limites da NR15 utilize a CGH a CGH tem limite para o cimento tem então por isso que eu falo aí que você tem que entender da CGH senão você se lascou né então legalmente você tem que entender disso de cimento não Leandro ainda coloco como é limitante né a situação de cimento não é mais igual a da CGH nesse caso eu ainda farei avaliação de sílica para possivelmente enquadrar no anexo 12 da NR15 pois como menos de um porcento nesse caso não é limitante né então você pode enquadrar diretamente nessa situação então a situação que sim se não se enquadrar igual no anexo 13 que tem uma situação bem específica eu faria com sílica para questão de segurança mesmo ainda mais igual a gente comentou aqui hoje na discussão obra vai ter disposições a outros agentes de sílica então segurança sem sombra de dúvida você tocou no ponto crucial nisso aí Rodrigo a gente trouxe muita teoria né mas o que é legal de destacar é com esse pensamento de ter uma visão um pouco mais macro né um pouco mais entender um pouco mais de todos os processos como as substâncias como os agentes interagem entre si na ideia de que eu não vou construir um prédio só com cimento sabe já se resolve aí 95% dos problemas então na prática a gente tem que tentar ser um pouco mais prático também no dia a dia da higiene ocupacional senão a gente fica inventando ideia aí o pessoal fica confuso e no fim das contas acaba que a higiene ocupacional fica fácil se a gente consegue ter essa visão mais ampla e mais macro em cima dos processos e dos agentes químicos Douglas é uma coisa que eu venho falando há muito tempo uma coisa ela é difícil a partir do momento que você não aprendeu uma forma de fazê-la fácil tipo assim existem várias tarefas para mim que são extremamente difíceis mas eu nunca aprendi como fazê-las então assim num primeiro momento agentes químicos pode ser um negócio de outro mundo principalmente na hora que a gente vê química tirando nós malucos aqui que gostamos da área e vamos fazer as nossas graduações nesse tema a maioria vai se espantar mas aí na hora que você pega a formação desses profissionais isso não é ensinado então assim existe uma forma de tornar isso fácil tem tem como assim hoje às vezes é difícil uma questão para muitas pessoas porque olha você nunca aprendeu você não teve alguém que te guiasse você não teve um tutor igual a gente faz com os nossos clientes analíticos aqui vocês ensinam não é que ensinam mas dão uma consultoria para ajudar eles a tomar melhor decisão de quantas análises fazer o que fazer isso e do método que eu faço que eu ensino essas pessoas serem independentes tornarem fácil a avaliação dos agentes químicos para se destacar nessa área então esse é o caminho então assim às vezes não vim com o preconceito que é algo extremamente difícil mas pare e pense é muito difícil porque você não aprendeu isso no seu dia a dia Exatamente então acho que a gente pode ir finalizando com essa reflexão ela é bem interessante sobre como talvez tornar a higiene para o profissional literalmente mais fácil conseguir ser um profissional que vai se destacar nesse campo Exatamente então no mais a gente vai continuar com o nosso podcast o pessoal pode assistir em todas as plataformas o YouTube está o vídeo aqui se você gosta de escutar podcast em várias plataformas vai lá no Spotify no Deezer no Apple Podcast em todas as plataformas estão disponíveis para vocês assistirem e ouvirem a gente seja malhando correndo dirigindo nós damos jeito você não pode ficar sem aprender higiene ocupacional E quem está vendo o YouTube aqui quiser entrar na discussão comenta embaixo do vídeo vamos discutir mais esse tema tema que igual o Douglas gosta de falar é pano para manga então coloca essa dúvida coloca esse continuamento que a gente continua discutindo Exatamente e é muito bom também para nós vermos a interação de vocês lá a gente sabe que vocês estão aí do outro lado e que estão ouvindo a gente e utilizando o nosso conhecimento de maneira produtiva para vocês então a gente continua depois dessa pequena pausa e na nova temporada agora a gente continua com os Jornal todos os sábados não é isso, Fernando? Isso, todos os sábados todos os sábados de manhã então você vai ter a oportunidade aí de estar escutando a gente discutir sobre um novo tema e quem sabe o tema pode ser o que você sugeriu É, e se Deus quiser né Douglas nessa temporada de 2021 a gente volta para o estúdio grava com microfone top e tudo mais na hora que todo mundo estiver vacinado se Deus quiser esse ano sai que a gente começou muito bem gravando lá mas a pandemia veio e cada um está gravando no seu canto agora Com certeza vamos voltar sim Isso aí gente valeu vocês continuem respirando bem e até o próximo podcast tchau